Se você está estudando para a segunda etapa da UAB de Direito do Trabalho, você sabe que a CLT é a sua aliada no dia da prova. E aí, é imprescindível que você saiba o que pode e o que não pode ser marcado na CLT e eu vou contar tudo para você logo depois da vinheta. Olá, pessoal! Eu sou a professora Isadora Taíde e eu sou especializada em aprovação na UAB há 11 anos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre marcação da CLT. Isso mesmo! Para quem vai fazer a segunda etapa da UAB em Direito do Trabalho, vai levar a CLT para o dia da prova, porque isso pode, né? A gente pode levar a CLT no dia da prova para a consulta. E aí, é importante vocês entenderem como que vocês podem marcar a CLT de vocês. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e se esse vídeo fizer sentido para você, curte, comenta, compartilha com quem também está estudando para a segunda etapa, beleza? Vamos lá, pessoal! O que que acontece? No dia da segunda etapa, você pode levar a sua CLT sim. E aí, vocês ficam super com dúvida do que pode ser feito de marcação, se pode usar marca-texto, se não pode. E aí, a gente vai deixar aqui tudo em pratos limpos para vocês, entende? Gente, é pratos limpos? A expressão é pratos limpos? Não sei. Nós vamos deixar aqui tudo bem claro para que a sua CLT não seja confiscada no dia da prova. Porque se você fizer algo com a CLT que não é permitida pelo edital, a sua CLT pode ser confiscada e aí fazer a segunda etapa sem CLT é a mesma coisa que não fazer a prova, não é isso? É verdade. Vamos lá, pessoal! O negócio é o seguinte. De acordo com o edital, existem certas coisas que podem, certas coisas que não podem. E aí, eu estou utilizando, claro, o edital do 32º exame. Ponto 1. Do que pode e do que não pode na CLT. Você pode utilizar marca-textos, grifa-textos para marcar os artigos. Isso é permitido. Então, você pode usar marca-texto azul, amarelo, laranja, rosa. Pode usar todas as cores que você quiser para marcar os artigos mais importantes, as palavras mais importantes. E aí, eu quero deixar claro para você que você pode tanto grifar o artigo inteiro, como também grifar só palavras que sejam importantes. Tudo isso está ok. Quando eu falo de utilização de marca-texto, grifa-texto, não sei como vocês chamam, e aquelas canetinhas coloridas, você sempre fica um pouco com o pé atrás. Porque existem algumas fake news aí na internet que falam que não pode utilizar essas cores na CLT. E isso é uma mentira, tá bom? E o que gera muita confusão é quando as pessoas leem o que são os materiais permitidos e quais são os materiais que não são permitidos e confundem pelo seguinte. O edital da FGV, ele fala que sim, é permitido usar marca-texto, grifa-texto de forma simples na sua CLT. Mas o edital também fala que não é permitido utilizar marca-texto e grifa-texto. Mas, quando ele fala que não é permitido, ele fala que não é permitido utilizar marca-texto para estruturação de peça. Então, eu quero que vocês prestem atenção para que vocês não confundam e quando alguém vier falar baboseira na internet, você explique para ele o que é o correto. O edital, ele fala que é permitido usar marca-texto de forma simples e que não é permitido usar marca-texto para estruturação de peça. Então, você não pode usar os marca-textos, por exemplo, para estruturar a ação trabalhista. Vamos supor que você fale assim, olha, eu vou colorir de amarelo tudo da contestação. Eu vou fazer de amarelo a ordem da estrutura da peça para ficar mais fácil no dia para mim. Eu vou colorir de rosa a estrutura do recurso ordinário. Isso não pode. E aí, eu quero dizer para vocês que essa questão de estruturação de peça com cores só vai fazer sentido lá no direito civil, no direito penal, que você consegue estruturar colorindo. Aqui no direito do trabalho, nós não precisamos usar cores para estruturar peças, porque as nossas peças são muito simples. O que vai valer ponto na sua peça mesmo são as temáticas que vão ser cobradas dentro da peça. E aí, você pode usar o marca-texto para, por exemplo, colorir tudo relacionado à jornada de azul, tudo relacionado à salário e remuneração de rosa, e isso não tem problema nenhum. Inclusive, no meu curso, tudo a gente segue uma legenda e colore as temáticas de acordo com o que é mais importante e o que é mais cobrado pela FGV. Então, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos em relação a usar cores na série T, porque isso é permitido sim. De forma simples, marcando, o que você não pode fazer é estruturar peça. E isso a gente nem consegue fazer e nem faz sentido aqui no direito do trabalho. Tá ok? Ponto 2 sobre o que pode e o que não pode na CLT. Você pode utilizar marcadores do lado de fora da sua CLT, desde que esses marcadores sejam feitos por editora. Então, você não pode utilizar aqueles post-its, que são aqueles post-its coloridinhos. Coloca aqui, novinho. Os post-its, esses post-its coloridos que não vem nada escrito, você não pode utilizar para marcar a sua CLT. Mas, você pode utilizar esses marcadores aqui que são de editora e que, inclusive, na CLT que eu indico, já vem junto com a CLT. Então, esse tipo de post-it, de jeito nenhum. Nem ele colocado sem escrever nada e muito menos escrevendo alguma coisa. Já esses marcadores de gráfica, ok, podemos utilizar. E eles já vem com o escrito direitinho. Beleza? Terceiro ponto sobre o que pode e não pode na sua CLT. Você pode utilizar clipes para marcar alguns pontos importantes. Inclusive, você pode comprar aquela caixinha de clipes coloridos e colocar os clipes e o marca-texto da mesma cor para indicar as temáticas mais importantes. Porque a gente sabe que estruturar peça não pode nem com clipes, nem com marca-texto. Mas, se você quiser colorir toda a sua CLT dividido em temas de jornada, salário e remuneração, garantias provisórias de emprego, temas processuais, execução, isso é totalmente permitido pelo edital. Estamos combinados? E o quarto ponto são sobre as famosas remissões. Como nós podemos fazer remissão na CLT? As remissões, eu aconselho que vocês façam elas de lápis para caso, claro, tenha alguma remissão errada, você possa desmanchar e para não ficar aquela bagunça na sua CLT. E nós podemos fazer remissões de quê? Artigo, súmulas, ojotas, leis. Então, nos artigos lá da sua CLT, você pode escrever artigo 49, súmula 52, lei número tal, isso é permitido pelo edital. O que você não pode fazer é escrever palavras. Por exemplo, colocar lá no artigo 462, que ele fala do princípio da intangibilidade salarial. Isso de forma nenhuma. Você não pode fazer anotações pessoais que remetem a algum assunto para ficar mais fácil a leitura do artigo. O que você pode fazer é apenas fazer remissões de artigos, súmulas, leis e ojotas. Aí você fala, Luísa, mas súmula é uma palavra. Mas aí, gente, é uma palavra que é permitida pelo edital. Artigo, súmula, lei, ojota. Você pode escrever isso com o número respectivo. Agora, escrever salarial, remuneratório, não é devido, palavras, anotações pessoais. Isso é... Isso é vedado pelo edital. Beleza? Olha, vou colocar aqui uma situação para vocês verem. Assim, a remissão pode ser feita. Desse jeito, de forma nenhuma. Tá ok? Pessoal, um outro ponto para a gente finalizar em relação à marcação da CLT, que é importantíssimo, para que a sua CLT não seja confiscada no dia da prova, é que você não pode, de forma nenhuma, formar palavrinhas circulando letras para que você forme outras palavras. Isa, não entendi. Tem gente que faz isso? Uhum. Que loucura. Então, vamos supor que nós temos um artigo lá na CLT. E aí, você vai circulando as letrinhas, a letra S de uma palavra, a letra A de outra palavra, a letra L de outra palavra, a letra A de outra palavra, até formar salário. Para que você lembre que aquela parcela tem natureza salarial. Isso não pode ser feito. Tá ok? Pessoal, você tem dúvida de como marcar sua CLT? Deixa o comentário aqui embaixo, me fala que eu posso tirar a sua dúvida. E me acompanhe no meu Instagram, arrobaizadora__taide, que lá eu trago muitas dicas sobre marcação da CLT. É importante que vocês sigam tudo o que eu falei, para que a sua CLT não seja confiscada no dia da prova. Estamos combinados? Um beijo e até o próximo vídeo.